Cidade Mídia, comunicação para a Cidade Unida Tem uns alunos aqui que estão parados há 4 anos, quase 5 anos, por falta de transporte Nós moramos aqui na aldeia e não temos transporte para conduzir os alunos até o colégio Onde fica daqui da aldeia a 17 km de distância e temos dificuldade para conduzir esses alunos até o colégio E nós estamos pedindo aí a pessoa que possa nos ajudar conseguir esse transporte para levar os alunos até a vila Onde fica mais próximo aqui para os alunos estudar Estamos perdendo muito tempo, temos alunos aqui parados há muito tempo Nós precisamos do apoio aí das autoridades aí que possam nos ajudar Eu peço que nos ajudem, nós estamos precisando Eu sou o cacique da aldeia Piarru, José Tembé Eu estou sentindo, nós estamos pedindo encarecidamente para os órgãos competentes Para que vocês nos ajudem, gente Para isso tem dinheiro para educação Tem dinheiro para saúde Tem dinheiro para colocar transporte para alunos estudar E meus alunos, meus parentes aqui, filho, mulher, está precisando estudar E nós não temos transporte E para isso tem dinheiro, eu sei que tem dinheiro para colocar transporte para educação E peço para vocês que nós ajudem nesse ponto aí que nós temos necessitado Nós não temos e precisamos da ajuda de vocês Vemos alunos todos sentados aqui, estão todos sentados Isso aqui é minha esposa E nem está tudo aí E aí não está nem tudo aqui, porque tem uns pescando E aí os alunos estão aqui Outros caçando Outros caçando E aí nós estamos ficando no pé da letra No pé do pau, como diz o caso Precisa de ajuda, precisa de um órgão competente E nós estamos levando até vocês esse conhecimento Nós precisamos de um micro-ônibus Só aqui na aldeia nós temos 12 alunos do ensino médio E daqui para chegar no colégio nós temos mais alunos E nós não pedimos só para nós indígenas Nós também estamos pedindo apoio para os não índios Que estão parados também de estudar Mãe, ainda tem as outras aldeias também Que estão sem estudar É isso, mostra aí os alunos Eu também sendo um aluno Eu queria falar a respeito do transporte Que a professora falou assim Por que vocês também não se dispõem Esse trabalho não é mais da prefeitura Como dizem os vereadores Mas aí indicamos que o Estado podia ajudar a gente Nessa etapa aí de dificuldade Então é que a gente pede que o Estado nos ajude Nos ajude para que nós possamos também Evoluir de alguma forma que possa ajudar a sociedade Então nesse caso nós pedimos para nós indígenas Que dê apoio para nós Mas a saída até chegar ao colégio Tem muitos alunos também que não vão estudar Por falta de dificuldade do transporte De conduzir até o colégio E nós estamos precisando aqui na aldeia De vários funcionários Que por causa de não ter o ensino completo A gente fica dependendo De alguma coisa que a gente podia poder até fazer Então nós pedimos para as autoridades do Estado Nosso Estado aqui do Pará Que aqui na aldeia Piarru Extremo Pará e Maranhão, Rio Gurupi Estamos aqui precisando E que se os competentes fizerem isso pela gente Nós estaremos aqui também para contribuir Da maneira que for possível Eu agradeço e peço a Deus que Deus abençoe Que Deus é tudo certo E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?